A gente está vendo o prejuízo, na verdade, hoje de manhã estamos fazendo o levantamento, o pessoal da defesa civil do nosso município, o pessoal de engenharia está visitando os locais mais atingidos. Foram várias casas que foram atingidas, que foram descobertas, foram vários prédios públicos, inclusive estamos sem aula no momento no município. Essa semana não há condição de ter aula porque as nossas escolas, as nossas creches, elas foram totalmente prejudicadas, mas graças a Deus não tivemos nenhuma vítima, vítima não, somente prejuízo financeiro e estamos fazendo o levantamento, acredito que logo mais à tarde a gente já tem um parâmetro geral de realmente qual o tamanho do prejuízo. Mas foi uma coisa assustadora, vento muito forte, ainda mais que com chuva acabou a energia, aí você no escuro com aquele vento, as casas destrelhando, árvore caindo, então realmente foi uma noite longa, não só para o município de Florina, como você disse, a gente sabe também, tem informação que Pedrinhas, Cruzalha também não foi diferente, né? Mas agora é hora de ajustar, fazer união e colocar a casa em dia. E quais são aí as medidas que a prefeitura está tomando, logicamente que através da assistência social, área de saúde, obras, né? Pois todos os departamentos envolvidos, Duda. Exatamente, né? A nossa equipe da assistência social está na rua, está nas casas, a nossa prioridade é de menor para o maior, né? Então a gente vai dar toda essa estrutura, nós vamos estar acompanhando, então nós vamos pegar de quem mais precisa e a gente vai indo, vamos fazer esses relatórios, assistência social e departamento de engenharia, e precisamos cobrir essas casas, né? São várias casas de pessoas que realmente não têm condições financeiras e tem chuva marcando, né? Na nossa região, no nosso município. Precisamos agir, agora é hora de agir, agora é hora de ter união, né? De todos nesse momento para tentar solucionar de imediato esses problemas que ocasionou essa tempestade no nosso município. Algum prédio público chegou a ser danificado, atingido? Sim, temos o nosso Secrem, que é o nosso centro de eventos, que foi bastante danificado, temos uma creche escola, que também foi bastante danificado, temos o nosso ginásio de esporte, que também foi bastante danificado. O restante são prejuízos menores, né? Que a gente ainda está fazendo o levantamento, porque vai o dia todo para fazer esse levantamento, né? Mas agora é hora de, igual falo, unir forças e tentar resolver o mais breve possível, principalmente em relação às escolas, porque as crianças precisam voltar às aulas, né? A gente está fazendo avaliação, se a gente consegue ajustar no mesmo prédio que está, ou se talvez a gente precise ajustar um outro prédio para essas crianças poderem, na semana que vem, retornarem às aulas.